Trago um objeto. Na biblioteca eu tenho alguns objetos. Vê-se claramente não é meu, enfim, não tem provavelmente a minha marca. Não é preto. Não é preto, enfim. Mas é um objeto que me foi oferecido por um amigo meu chamado Leonard Green. E ele é mágico, mas também é um verdadeiro gambler, algo estranho, gosta de jogar às cartas e tem, ao longo da sua vida, foi colecionando estas cartas. Ele hoje já não faz isso, já não se, enfim, está mais calmo. Mas foi, ao longo dos anos, colecionando cartas. E, portanto, cada jogo que fazia ia secretamente, roubando literalmente, secreta, mas literalmente roubando uma dessas cartas. E, portanto, aquilo que me oferece para mim teve um significado grande, porque são cartas de cada um destes jogos, ou seja, do Cesar's Palace, enfim, de vários casinos, do Zero's Nugget, cartas de outros jogadores, por exemplo, isto é uma carta de um jogador que, enfim, são cartas marcadas, isto é um, três de copas. Hyatt, do Rio, Monte Carlo, Arley Davidson, outro bairro de mercado. Às de copas. Porque são muito utilizados, não é? Muito utilizados. Isto foi um jogo, enfim, num outro tipo de ambiente, num outro clube. E, para mim, foi muito engraçado quando me ofereceu e quando me contou essa história. As duas últimas cartas, quando ele deixou, que ele roubou, por assim dizer, foram estas duas cartas, que foram dois reais. E eu gostava, justamente, de fazer uma experiência e vou, quando vai ser de avisá-lo de que estou a usar o baralho dele na televisão, mas vamos fazer uma experiência, que é o seguinte, de todas estas, de todas estas, como dizer, cartas, doces, o que é que seja, vamos passar assim, vários, e tu, quando quiseres, quando quiseres, dizes alto. Quando tu quiseres. Alto. Aqui? Ok. Vamos deixar aqui a carta, no sítio em que tu disseste, ok? E vamos colocar, assim, em cima. Aliás, isso é uma coisa que tu mesmo podes fazer. Vou-te dizer que segures nas cartas e que vais colocando cartas sobre a mesa. Vai colocando... Isto alto? Não, não, vai-te colocando várias, vais vendo os dorsos também. E pode haver algum momento em que há algum dorsos que se chama particularmente a atenção e, não preciso ser eu a dizer alto, paras tu, quando tu quiseres. Quando achas, quando quiseres, paras. Aqui? Ok, deixa aí. Vamos colocar esta e podes colocar as atrasadas em cima. Ok, ótimo. Nada podia ser, apesar de estarmos a usar cartas que foram utilizadas em circunstâncias menos honestas, nada podia ser mais honesto do que isto. Tu decidiste tudo, fizeste, vamos ver exatamente em que sítios é que foram colocadas, uma aqui, em que foram colocadas as tuas cartas, se calhar fizeste... Ah, está outra carta aqui. Ok. Algures por aqui foram colocadas. Tu podias ter colocado mais à frente, mais atrás, mas este foi o rei onde tu mandaste parar, este foi o rei onde tu paraste. Vamos ver exatamente que cartas é que ficaram lá. No meio de tantos dorsos, vamos ver se existe... Esta ficou exatamente ao lado desta do Gerard's Nuggets, por exemplo, que está ali ao contrário, e esta ficou ao pé de uma outra carta, que por causa de um dorso vermelho, mas que... Ah, é curioso. Repara que ficou também ao pé... Há aqui alguma relação. Ficou também ao lado do Gerard's Nuggets, Gerard's Nuggets. Mas este baile tem propriedades curiosas, talvez pela história que ele encerra, e às vezes isso acontece, não acontece sempre, mas vamos ver se existe uma relação curiosa. Tu paraste onde quiseste e foste tu que colocaste as cartas e eu não influenciei rigorosamente nada, seria demais pensar que o mesmo acontece aqui. Exatamente, e o mesmo acontece aqui, que é também muito, muito, muito interessante. Podíamos procurar encontrar mais coincidências aqui. Por exemplo, se tivesse posto mais uma à frente ou mais uma atrás, era completamente diferente. Eu diria que sim. Pronto. Mas o que é curioso é que há, de facto, coincidências extraordinárias, absolutamente extraordinárias, e aqui verifica-se uma vez mais e isso é extraordinário. Eu próprio fico muito, muito admirado, porque eu sei que há uma regra que o Leonard tem nestas coisas, é que sempre que ele jogou as cartas, ele colecionava sempre a mesma carta. E as únicas cartas que ele colecionava eram, não outras, mas sempre, de todo e qualquer baralho, só e só mesmo, asas de espadas. Nunca colecionava nenhuma outra carta senão asas de espadas. E isso torna este momento, enfim, mais surpreendente do que aquilo. É muito curioso. Ok.